O que é o depoimento da turista que eu ia espirrar nesse momento? Ah, você ia espirrar? Oi René! Ah tá, a gente tá aqui na entrada, lá no embarque. Tá bom? Ah, beleza. Então tá bom. Um beijo. Tchau. Acho que ele veio no mercado fora. Ele voltou na ponta da estação já. O René ainda tá chegando. Sofia, você tá pronta pra andar de bondinho? Não, mas é simples. Você vai andar de bondinho? Qual que você quer? Vermelho ou branco? Só tem vermelho. Só tem vermelho. Só tem vermelho. Bora, bora. É? Sorvete. Oi? Sorvete. Sorvete? A marca do sorvete. É que bom. Ah, é da que bom. E essa camisa é da onde? Rússia. E essa camisa é da onde? Rússia. Hã? Rússia. Rússia? Rússia! Rússia. É? Rússia. Rússia. Lá. Rússia. Para tu. Por quê?